O Sugarcane tá fazendo uma tour comemorando os 15 anos de banda, né? Tem até uma banda alemã que tá abrindo todos os shows de vocês. Como é que tá fazendo a tour e como surgiu essa parceria com a banda? Bem, a tour com eles terminou domingo passado, eles fizeram só uma parte da tour de lançamento do nosso DVD. Foi bem legal, a gente ficou ali praticando bullying internacional um com o outro ali, tirando uma dos alemães. Eles mandaram muito bem por onde a gente passou, todo mundo gostou da banda. E essa parceria já surgiu quando a gente fez turnê na Europa com as antigas bandas. Não era o Kozlovski, mas era metade de uma banda, metade de outra e a gente acabou fazendo com essas outras duas. E a gente conheceu eles e desde então a gente tá com esse intercâmbio Europa, América do Sul com eles. E qual que é a diferença dos shows que você percebe do público europeu e daqui? A diferença é que eles são loiros. O público europeu é um pouco mais gelado assim, né? Eles, na real, eles ficam mais assistindo shows que não perdem. Você acha? Eu acho, lógico. Eu acho que quando os caras curtiam Memories, quebrava tudo. Eu chorei por causa do check que a gente fez. Foi um show. Um show. Tinha sete malucos, foi bem louco. Não, mas normalmente a galera vê mais o show, fica mais analisando você, assiste mais. E aqui a galera mais, pula mais, é mais calorosa. Brasileiro, né? Gosto de festa. É. E nesses 15 anos, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram? Continuar 15 anos, né? Acho que persistência não é fácil. Tem momentos que... Nem todos os momentos a banda tá tudo dando certo. Às vezes você tá numa baixa. Então você tem que saber lidar com esse... Com as variantes que tem no mundo da música, assim. Então acho que pra gente sempre... O principal é sempre isso, assim. E claro que isso geralmente se reflete quando falta um pouco de grana. Então tem época que tá mais baixo. Apertou a grana, dá uma apertada na banda. Mas... E tem expert já em dar um jeito, já nisso. É. E falando de dificuldade, a gente percebe que as bandas brasileiras são muito unidas entre si. Até nas redes sociais a gente vê que sempre uma dá recado pro outro, assim. E muita gente acha que é só competição. O que vocês acham disso? Dessa força que uma banda dá pra outra? Dessa união? Acho que tem bandas que são amigas mesmo. A gente tem várias bandas amigas. E a gente é uma relação super natural, assim. Não é nada forçado. É, não é nada forçado porque a gente se ajuda porque a gente gosta um do outro. Natural é bem melhor. Natural é muito melhor. Em 2003, vocês lançaram o disco Continuidade da Máquina. Continuação da Máquina, não é? Continuidade. Continuidade. Mais tempo, né? Em 2009, a Máquina que sonha colorido. Qual que é o significado da palavra Máquina nesses dois trabalhos? Você tem alguma... Ah, a Máquina é meio quando... O Sugarcane tem sempre uma dualidade de querer ficar flertando um pouco com um som experimental mais rock e uma época mais punk rock. A gente sempre fica de um disco indo pro outro, assim. Então, quando a gente tá mais fazendo os discos de punk rock, a gente gosta de chamá-los de Máquina. Eles são mais o... As maquininhas, né? Mais o... Agora a gente já criou esse conceito. Então, a próxima vez que a gente quiser fazer um disco bem punk rock, vai ter Máquina no meio. E por hora é isso. Só uma dica pros fãs já saberem. É. Ou já a dica pra eles é que o próximo não tem Máquina no meio. Não. O que você pode falar do próximo pra gente? O próximo disco a gente já tá compondo. Já tem umas... A gente já fez umas 20 músicas por aí. E agora a gente vai precisar dar uma concentrada nele, porque a gente não parou ainda até agora, porque lançou DVD, lançou um monte de coisa. Acho que a turnê do DVD deve vir até dezembro. Depois disso a gente deve parar pra fazer o disco e só voltar no turnê de lançamento do disco. Então, acho que o disco novo a gente deve gravar no começo do ano, em 2013. E... E sair no primeiro semestre ainda. O que vocês acham do festival Sampa Music? Vocês já tinham participado antes? A gente já participou outras vezes. Outra vez ou outras vezes? Agora não lembro. Outra vez. Outra vez. A gente já tocou na última. Então... E é muito louco porque, pô, a gente encontra sempre vários amigos tocando. E isso é massa também, esse clima do backstage aqui de você ver os seus brothers e tal. E ver o show de muita gente que normalmente você não consegue ver o show, assim, dos caras que você é brother. Nesses festivais maiores você consegue. Então essa é uma parada bem massa que rola. Interessando com a galera também, sem dúvida, pô. Uma parada que é brutal pra gente. A gente tá bem infeliz de estar aqui de novo. Agora eu falo pra gente uma coisa inusitada. Que vocês queriam que acontecesse no mundo da música e que nunca aconteceu. Pode ser qualquer coisa. Desde o Bobby Marlin e o Curitiba até o Corey Taylor cantando o pagode. Eu queria que todos os Beatles ressuscitassem os que morreram e tivesse uma reunião dos Beatles. Ah, legal. Que eles me chamassem pra tocar guitarra. Agora manda um recado aí pro pessoal que tá assistindo a entrevista. E aí, pessoal. Um recado pra vocês aí. Saiam de casa e vêm pro show. Não adianta ficar aí só assistindo no computador porque não rola. É, vamos ser roqueiros aí. Vamos sair desse computador aí e curtir a vida, velho. Isso aí, velho. Tchau, tchau, tchau.